O Pernambucante que faleceu ontem aos 87 anos, um ícone da crônica esportiva pernambucana, exemplo para todos nós e o auxiliar que trabalhou conosco aqui, o Cláudio Rato, como era apelidado, aí então a justa homenagem, tinha o David ali, mas pelo meio ele viu e tocou, David, vai cruzamento, William, gol, do Náutico, William, para fazer a festa da torcida do Náutico, gol, o Cabral Neto acabou de falar, aí o Náutico foi fatal, cruzamento do David, cabeçada de William, sozinho, livre de marcação, William, coloca para dentro, dá vantagem ao Náutico no jogo, 1 para o Náutico, 0 para o Santa Cruz, aqui no Arruda, Cabral Neto. Olha, se você pegar um papel e anotar uma lista com o título, razões para amar o futebol, em uma delas vai estar escrito lá, exatamente isso. Anderson Salles vai para a bola. Concentração do Salles, já autorizado, Anderson Salles! Gol do Santa! Anderson Salles! E empata o jogo para a festa da torcida do Santa Cruz! Estava sete meses sem marcar um gol de falta, e caprichou demais na cobrança! Tirou do goleiro Jefferson, mandou no cantinho do goleiro do Náutico! Vibrou o Anderson Salles! O Santa empata o jogo no Arruda! Um para o Santa Cruz, um para o Náutico, Cabral Neto! Linda, linda cobrança do Anderson Salles, e apesar do abatimento do Santa depois que tomou o gol, devolve para o Willian ali o Dico, o Willian puxa para o meio, se desequilibrou ali, caiu, tudo normal, segundo o Thiago Duarte. E agora Nininho manda a bola para o Bueno! Tem o João Paulo, tem o Bruno Paulo fechando, o Ricardo Bueno para cima do Amaral, tenta ali a finta, vem cruzamento! Gol do Santa! O João Paulo vira o jogo aqui no Arruda! A bola do Ricardo Bueno! João Paulo meteu a cabeça nela! Vira, vira, vira do Santa! Foi lá, falou alguma coisa, mostrou o coração, e fez a festa da torcida do Santo João Paulo! Está aí o lance do Ricardo Bueno, Amaral na marcação, achou o espaço, conseguiu o cruzamento, o João Paulo livre! O David não acompanhou, João Paulo coloca para dentro, 2x1 Santa Cruz, Cabral Neto! Os dois detalhes do jogo, foi a liberdade, primeiro a liberdade que o Ricardo Bueno teve, pelo lado direito, tudo bem que foi um contra-ataque, mas não dá para deixar também o jogador receber, pensar e ter todo o espaço do mundo, e o Ricardo Bueno foi muito feliz no cruzamento também, e o segundo detalhe é que o João Paulo foi muito mais inteligente do que o David na jogada, o João Paulo atacou a bola, olha a bola! Momento de pressão do Náutico para cima do Santa, bola levantada pelo Rafinha, está na área, gol do Náutico! De novo ele, William, o artilheiro do Náutico da noite, William faz o segundo, empata o jogo, aparecendo de novo William, é o centro-avante, é o homem-gol, para fazer a festa do torcedor do Náutico, uma bola que estava ali, se ofereceu para ele, parado estava, ficou ali esperando, e o William, tocou a bola para o gol! 2x2 no placar, que tarde noite do William Cabral Neto! É, primeiro que o clássico vai fazendo juiz ao seu título de clássico da semana! Nenhum, nenhum foi capaz de mudar o nível do jogo que estava naquele instante, nenhum fez a diferença! Olha o lançamento do Rafinha, William sai do gol, Júlio César! E o árbitro marca a pênalti! Thiago Duarte Peixoto marca a pênalti, e o goleiro do Santa Cruz, para cima de William! Júlio César fica desesperado, diz que foi na bola, vai lá no Bandeira, fala com o Vitor Carmona, o auxiliar número 2, Thiago Duarte Peixoto pega a pênalti para o Náutico, é pênalti para o Náutico, reta final de partida, muita reclamação do Júlio, condição legal ali no lançamento do Rafinha, William cabeçada na bola, o Júlio César tocou a bola ali, primeiramente, mas o árbitro pode entender que a entrada dele, de repente, foi muito forte, vai para a bola William, ele contra o goleiro Júlio César, já autorizou o árbitro, William, vai para a bola William, gol do Náutico, William, para fazer a festa da torcida do Náutico, vira o jogo Náutico aqui no Arruda, terceiro gol de William, mais uma vez a cobrança, ele mandou forte no canto, o Júlio César foi na bola, mas não chegou a tempo, William, três para o Náutico, dois para o Santa Cruz, o Náutico está na frente, mais uma vez, Cabral Neto. Tem confusão, eu vou ter com licença aí, é que o assistente chamou novamente o árbitro, que expulsou o auxiliar técnico do Santa Cruz, e mais alguém do banco de reservas também, por reclamação. É um jogo tenso, meus amigos, é um jogo nervoso, o Náutico está na frente de virada.